Nesse vídeo, eu trago mais uma resolução de circuitos elétricos. Também apresento uma ferramenta alternativa ao MATLAB. Questão 3.29 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. Use o MATLAB para determinar as tensões nodais no circuito da figura 3.78. Um ponto importante da análise nodal, por exemplo, é o seguinte. Até três tensões nodais a gente consegue resolver no papel tranquilamente. Se tiver algum problema, a gente consegue resolver ali. É mais fácil, tem menos componentes. Mas quando passa de três tensões nodais para serem resolvidas, encontradas, fica um pouco complicado, porque o cálculo se torna extenso. E se houver algum erro no caminho, fica um pouco mais complicado identificá-lo e também fazer uma nova resolução, porque aí você tem que fazer várias e várias vezes, pode gerar um pouco de frustração e também vai te consumir muito tempo. O que eu digo sempre é o seguinte, você tem que se preocupar em desenvolver as equações corretamente, construir as equações corretamente mediante a análise nodal, por exemplo. A partir daí, a partir do momento que você obtém as equações, resolver as equações vai ser um procedimento matemático e você pode delegar essa função para um software, por exemplo. Então, você se preocupa com a técnica e com a parte matemática, você, depois que você desenvolveu a técnica muito bem, desenvolveu as equações corretamente, aí a resolução e a entrega de resultados fica a cargo de uma ferramenta matemática. Você otimiza o seu tempo, você fica preocupado apenas em desenvolver o circuito, analisar o circuito propriamente dito e obter as equações, o resultado das equações, você deixa com o software, que aí ele vai fazer muito mais rápido e vai apresentar também, caso você montou a equação incorretamente, você vai ver lá o valor e vai ser só mudar algumas variáveis. Vai ficar muito mais fácil. E é o que nós vamos fazer aqui. Primeiro, nós vamos desenvolver as equações e, depois disso, nós vamos para uma ferramenta para obter os resultados. Nesse caso, nós temos quatro tensões novais para determinar-nos. Vamos começar com o NO1. Lembrando, outro ponto interessante desse circuito, ele está trabalhando com a condutância, que é o oposto da resistência. Caso você queira trabalhar esse circuito no ponto de vista da resistência, você vai fazer o seguinte. Resistência é inversamente proporcional à condutância. Então, por exemplo, 3 sinins. Convertendo, para resistência você vai ter 1 sobre 3, na verdade. O resultado vai ser 0,33 e é esse o valor que perpetua. Você pode colocar aqui uma dívida em uma periódica e você vai obter o valor em resistência. Na aula passada, no vídeo passado, eu trabalhei o circuito do ponto de vista da resistência. Nessa, nós vamos trabalhar diretamente do ponto de vista da condutância. Então, por exemplo, quando a gente quer determinar a tensão. Trabalhando com resistência, você vê que é igual à resistência vezes a corrente. Quando a gente trabalha com condutância, a tensão é definida como a corrente dividida pela condutância. O caso oposto, quando a gente quer trabalhar com a corrente. Corrente definida como tensão dividida pela resistência. Mas, como a gente quer trabalhar com a condutância, a corrente vai ser definida como tensão vezes a condutância. Então, vamos trabalhar primeiramente com nó 1. Correntes que entram vão ficar do lado esquerdo, correntes que saem vão ficar do lado direito. Vão ficar do lado direito. Então, nós temos três correntes entrando e uma saindo. Começando por essa corrente. Então, vamos ter V2 menos V1 vezes V1 vezes 1 simples. Mais 0 menos V1, dividido, na verdade, agora vezes 2 simples. mais V4 menos V1 vezes 1 simples, igual a 5. Resolvendo, vai ficar menos 4V1, mais 1V2, mais 1V4, igual a 5 para o nó 1. Nó 2, V3 menos V2 vezes 4. Agora, do outro lado, vamos ter V2 menos V1 vezes 1 simples, mais V2 vezes 2 simples. Resolvendo, nós vamos ter menos 1V1. V2, aqui vai ficar 4V2, passa para o outro lado, vai ficar mais 4V2, vai ficar 7. 7V2 igual a menos 4V3, igual a 0. No caso do nó 3, 6, nas correntes que entram, V4 vezes V3 menos V2. 8V2 mais 1, 5 menos V3 vezes V4. Resolvendo, vai ficar menos 4V2. V3 vai ficar 5. V3 menos 1V4. Do outro lado, 6, 1, 4. 2 amperes mais V3 menos V4, vezes 1 simples. Do outro lado, igualdade. 3 vezes V4, mais V4 menos V1, vezes 1 simples. Resolução, menos V1, menos V3, mais 5V4, igual a 2. Agora, nós vamos montar o nosso sistema de equações. Esse aqui vai ser o nosso sistema de equações. E agora, nós vamos jogar essas equações para o SILAB e obter uma resolução mais rápida desse circuito. Quando você abre o SILAB, novamente, você vem aqui em um aplicativo, SILAB, vai abrir essa nova aba aqui para vocês e aí vai permitir que vocês preencham lá as equações. Você vai montar as matrizes agora. Você vai fazer o seguinte, montar a primeira matriz, matriz A, e aí nós vamos montando coluna, coluna, ali na primeira linha. O primeiro termo vai ser menos 4, 1, para V2, V3 não tem, colocamos 0, V4, 1. Próxima linha. Pressionamos ponto e vírgula para ir para a próxima linha. Iniciamos novamente, menos 1, 7. V3, nós temos o valor menos 4, V4 não tem, 0. Próxima linha, 0 para V1, menos 4 para V2, 5 para V3 e 1 para V4. Próxima linha e última, nós temos 1, 0 para V2, menos 1 para V3 e 5 para V4. Próxima linha. Próxima, a próxima matriz vai ser matriz B, e aí nós vamos trabalhar apenas com o lado direito da igualdade. 5, próxima linha, 0, próxima linha, 6, próxima linha, 2. Então nós temos uma coluna com 4 linhas. Agora vamos fazer a operação em 5. vai ser resultado igual a inversa, inversa de A vezes a matriz B. Vou colocar um ponto e vírgula porque eu não quero ver esse desenvolvimento dessa matriz, dessa operação. Eu quero ver apenas os resultados. Então eu vou colocar aqui V1 igual ao resultado, o seu primeiro resultado. Então o V1 vai ser o primeiro valor ali do resultado. Fazer um CTRL C, e vou clicar para V2, V3 e V4. Seguindo a linha aqui vai ser V2, aqui vai ser V3, aqui vai ser V4. No final nós temos V3, 3 e 4. Com isso nós temos a nossa operação. CTRL A, vamos jogar lá na tela principal do Sailab. CTRL V, ENTRA. E aqui está a nossa resolução. Valores para V1, V2, V3 e V4. Com esses resultados nós podemos encerrar a nossa resolução. Eu reforço a ideia de vocês se preocuparem em desenvolver as equações, ou seja, trabalhar bem os seus fundamentos e desenvolver as equações daquele circuito. E a resolução das equações, o desenvolvimento dela, você deixa para um software, porque aí vai otimizar o seu tempo. Você fica preocupado apenas com a técnica mesmo, e a parte matemática fica a cargo de um software. E caso você queira melhorar os seus fundamentos, eu vou deixar o link do curso Engenharia Elétrica Conceitos. Lá eu abordo análise de circuitos, teoremas e muito mais. Muito obrigado, não deixe de curtir e compartilhar, e se inscrever no nosso canal. E se inscrever no nosso canal.